As madrugadas, as madrugadas de oração e adoração, você vai contemplar os irmãos lá que oram, provavelmente oram por você, tá? Porque é difícil os irmãos esquecerem alguém, irmãos. 53 e 4 diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus querido, pela gloriosa oportunidade, abençoada oportunidade que nos deu, meu Pai amado, nesta noite, de poder estar neste santo e bendito lugar, meu Pai da glória, para falar e exaltar o teu nome santo e poderoso, o Senhor do céu e da glória. Meu Deus, nós pedimos, ó Pai, a tua poderosa mão estendida sobre este culto nesta noite, Pai, que o teu santo espírito repouse sobre a convicção, Pai. Eis aí a tua igreja, o teu povo reunido numa só fé, de um só clamor, meu Pai amado. Estamos todos aqui nesta noite para adorar, adorar e adorar e exaltar o teu nome, teu nome, meu Pai, que é digno de honra, adoração e louvor. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, pelo dia abençoado que os sonhos concedeu. Pela noite maravilhosa, meu Pai, que o Senhor nos permite estar na tua casa, casa de adoração, orando, exaltando, bendizendo. Meu Deus amado, louvando o teu santo, em nome bendito e poderoso, abençoa o culto nesta noite dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, ó Pai da glória, recebe a adoração do teu povo, recebe, meu Pai amado, a oração. Em nome de Jesus, eu te peço, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Senhor, amado. Eu vou estar louvando a Deus com o louvor da Arapa Cristã. Depois, meu irmão Oscar também vai estar passando e louvando a Deus com mais um amor. E o irmão Cristiano estará passando e louvando a Deus também com o hino da Arapa Cristã. Logo depois, o irmão Cristiano, o pastor Eloy, estará fazendo as apresentações. E a irmã Raquel estará cantando os seus bem-vindos. E mais um hino também, um hino especial aos visitantes. Vamos louvar a Deus com o número de... O número... Se não me falha a memória, o 547. O rei está voltando. Alguém deve ser 547, né? 547. O rei está voltando. 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 Aleluia, Ele vem, nós todos nós Deus da fé, Deus doce, Deus doce, Deus doce Além do outro, Deus doce, Deus doce, Deus doce 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 Nós ouvimos em choar Aleluia, São Cordeiro Cantos lindos para o ar O rei está voltando O rei está voltando O rei está chorando Para o sangue despertar Se o rei está lutando, o rei está lutando, aleluia, ele vem nos buscar. Amém? 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 Reviverei, oh bom Jesus, reviverei, entrei na luz, no fim do céu, eu gozarei. Amém? 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 A vida do Senhor, que ele eu receber, do seu eterno amor. Revolto e prazer Que no meu bom Jesus Teu santo lembrem Que Deus te leste e nos Seja o Pai Reviverei como o bom Jesus Reviverei em plena luz Glória no céu Eu forçarei Que toda dor por Deus Diz-me ser A vida do Senhor Desfrutarei prazer Quando o meu Salvador Vem glória aparecer Vem vem e leve Vem Pois tanto lembrem Para, para amantar, fala em sons de viagem. É viver, oh bom Jesus. É viver, eterno. No lindo céu eu gostarei De toda dor por Deus, Deus e Céu Salve a igreja, com a paz, Senhor, amém? Amém! 484 Estava me lembrando dessa tarde, finalzinho da tarde, pensando e não vi E me lembrei de uma pregação do pastor Eloy Que dizia que estava escrito na Bíblia, é claro Que Pedro estava se esquentando em volta do fogo E Jesus Cristo estava, já tinha sido açoitado, estava sendo açoitado Eu me lembrei, irmãos, que ele disse que Quantas pessoas que ficam em casa se aquecendo E deixando o seu irmão e a sua irmã na batalha Sou grato a Deus, irmão, por se lembrar disso e por ter vindo a casa de Deus 484 E se дополнem? O meu irmão morreu, por meus filhos, na cruz Se eu andar livre Amém. 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 Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos felizes de poder estar na igreja com este frio, né? É uma maravilha. Todo mundo bem vestido aí, né? Calçado. Só Deus, Deus é boa. Enquanto tem milhares de pessoas num momento como este, que estão tremendo de frio e com medo de morrer, que nós estamos aqui aquecidos. Por isso, nós devemos adorar a Deus nesta noite. Amém, irmãos. Amém. Hoje é o trabalho dos irmãos que têm ido pro Monte Orá. Que Deus dê graça pra toda a liderança deste grupo que está aos cargos do pastor Iluí. Que Deus dê força pra ele liderar com graça e exemplo. Amém. Amém. Porque o líder, ele não pode só liderar. Ele tem que dar exemplo de líder. Amém. Amém. Aleluia. Por isso, nós adoramos a Deus. Nesta noite, vamos ungir dois auxiliar nesta noite. E vai ser uma benção. E depois, vamos ungir os músicos. Para os músicos serem humildes, ter comunhão, e o diabo não enganar eles na caminhada de fé. Amém. Amém. Aleluia. Porque o diabo já enganou a muitos. Amém. 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 Por isso que não ouvem estão aqui nesta noite. Amém. 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 Deus se manifestou em toda casa, aleluia, fomos impactados por Deus, levanta a mão e manda um bem-vindo bem alto para o povo, vamos lá, somos mais bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, somos, sempre vocês são bem-vindos. Amém. 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 Problemas e tantas aflições Estão ao seu redor Você pensa Que não há uma saída Olhe para o Senhor Ele vem ao seu socorro Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar E é o Senhor Jeová Senhor Jeová Aleluia Tu és grande Deus te abençoe Aleluia O nosso Deus Ele é trevento O nosso Deus Ele é poderoso Ele já abriu este mar Que estava à sua frente É somente você passar E cantando o hino da vitória Aleluia Aleluia Não se desanime Hoje Deus fala com você Sou Deus Revenido E poderoso Vem aqui te socorrer Oh filho querido Eu amarei sobre você Dá-me a graça e o poder do meu Espírito E você vai vencer Eu sei Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar E é o Senhor Jeová Senhor Jeová Ele abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar A grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Ele abre o presente É o Senhor Jeová A vitória vai chegar Eu adorava Deus com esse louvor Eu lembrei que lá nas madrugadas Na sexta-feira É mais ou menos assim Lá nós começamos a orar Nós chegamos lá às vezes Nós olhamos naquela escuridão Como se fosse o mar fechado E nós começamos a orar devagarinho E vai indo E vai indo E vai indo Irmãos Daqui a pouco O mar se abre E os braços do faraó Quebravam Glória a Deus Maravilha Mesma coisa Se você quer saber Como é a oração do monte É escutando esse sino É o irmão Carlos sabe como é Os irmãos A maioria dos obreiros aqui Sabem como é Todos já estiveram lá Fazendo campanhas E nós temos dois companheiros Atuais Atualmente Que não estão aqui conosco São de outro ministério O irmão João Domingo dos Santos E o irmão Vinícius Eles estão fazendo parte do grupo Só que eles são de outro ministério Não puderam estar aqui conosco hoje E eles estão fazendo campanhas lá também São nossos companheiros E quando eles olharem O culto Logo mais Eles se sintam abraçados Por nós aqui Pela igreja E que Deus me abençoa de uma maneira especial Eu quero convidar o vice-líder do monte Irmão João Para estar aqui fazendo Dando uma saudação para a igreja Vai estar orando pelos ofertantes E os eximistas Da casa do Senhor lá no mais E depois dele o irmão Daniel Nosso companheiro do monte Também vai estar louvando a Deus Com dois louvores O irmão João Muitas das vezes Eu cheguei lá no monte Irmãos enfermos Enfermo E eu pedia Ele é o nosso ungidor Ele que unge lá o pessoal E unge também o local lá E eu pedia para ele me ungir E orar por mim E várias vezes Irmãos eu recebi A cura Através da unção E da oração Do irmão João Eu tinha uma dor Com meu peito muito aguda Por muito tempo Eu tinha aquela dor E toda sexta-feira Eu chegava lá E eu dizia Irmão João Me unge Que olhe pelo meu peito Irmãos E agora Graças a Deus Nunca mais senti Pela vida Pode passar Irmão João Vai estar orando Dando uma saudação Para os eximistas Glória a Deus Quero saudar a igreja Com a paz do Senhor Amém Glória a Deus Aleluia Então vamos Aleluia Se colocar em pé Aleluia Vamos orar Pelos ofertantes Desimistas Da casa do Senhor Aleluia Porque Aleluia É um dever nosso Aleluia Desimar E ofertar Porque tudo Vem de Deus Aleluia E nós temos Que fazer A nossa parte Aleluia Glória a Deus Aleluia E nós só Devolvemos Aleluia 10% Aleluia De tudo Que Deus nos dá E a oferta Nós podemos Ofertar Aquilo que Nós sentimos Nosso coração Aleluia Soberano E Santo Deus Conheço Todo Poderoso Aleluia E nós Nós oh Pai Dependemos Totalmente De ti oh Pai Para respirar Para ouvir Para falar Para orar Oh Deus Aleluia O Senhor Tem nos abençoado Que aqui Que aqui estamos Nesta noite Para te adorar Aleluia Que é Nossa Alerta E nossos Dizem Oh Pai Nesta noite Oh Deus Deus Abençoa Abençoa infl goes Abençoa 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 Tua glória, Senhor Assim nós pedimos E o Senhor Responderá para a glória Do teu nome, amém e amém Quero saudar A todos os que eu posso Amém Vamos cantar uma oração Orquí-lhe cura Para a glória De sombra As pessoas Orquí-lhe cura Para a glória De sombra As pessoas Saiu A glória A glória Pra sempre Amém. 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 Eu sinto a presença de Deus. 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 E quando eu pare da vida. Vem sobre mim temporal. Eu sinto a presença de Deus. 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 Amém. 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 Livro de Daniel no capítulo 10 e no versículo 12, Daniel 10 e 12, Glória a Deus a Deus, Glória a Deus a Deus, Glória a Deus a Deus, Daniel 10 e 12, Amém? 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 mas precisava a luz batalhar contra o inferno e o tempo hoje é assim a gente não pode existir na primeira a gente tem que ver que também o inferno aqui tem a resposta do meio e aonde o senhor vai ter que mandar um anjo batalhar contra o inferno mas não vai ter a resposta mas espera, a resposta vai vir Daniel tem porque o anjo teve a batalha contra o inferno ele venceu a batalha contra o inferno porque Deus deu o que tomar para ele mas Daniel teve a resposta porque ele não existiu se ele existir na primeira ou na segunda ele não quer ter a resposta então não vamos existir vamos buscar porque a gente quer a resposta que venha mas o inferno também não quer e só Deus pode dar a resposta mas no tempo dele não vamos lá graças a Deus Jesus é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Jesus é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho mas graças a Deus mas graças a Deus Deus é o tesouro que eu tenho Ele é o tesouro que eu tenho mas graças a Deus Deus é tudo pra mim Deus é o tesouro que eu tenho e um pro outro não teria como atrair a presença de Deus dentro da casa deles com certeza Ele fazia parte dele a esposa fazia parte dela e se eles tivessem filhos também os filhos teriam também dado a sua contribuição e eu percebo também irmãos que os obreiros que sobem lá no monte nós estamos aqui fazendo o culto mas graças a Deus que as nossas esposas também elas estão em casa elas olham por nós elas ficam torcendo por nós e por isso que nós vamos subirmos subimos tranquilos subimos acreditando que Deus está cuidando elas em casa também como ontem por exemplo irmãos eu estava indo pro monte a minha esposa disse assim olha tu vai estar com pouca roupa vai passar frio eu disse não vou passar frio nada eu digo vai pega o pala velho lá e leva o pala ainda bem que eu foi atencioso e dei ouvidos a ela e eu ia passar frio se não tivesse levado o meu palo então que Deus abençoe as nossas esposas também e pra representar as esposas eu quero chamar a Deise que vai estar louvando a Deus e recebendo o seu esposo que vai estar já ministrando a palavra e o senhor deixa uns minutos aí pro pastor Eloy né se ele quiser concluir uma mensagem também trazer uma saudação pra igreja uns 10 minutos ali já tá bom né e daí o pastor vai dar continuidade ao trabalho depois ungindo os nossos amados irmãos ali né auxiliares irmãos eu vou confessar algo eu tinha dia dos namorados né hoje e eu tinha amanhã e eu tinha já tinha pago já irmãos um cartão pra um evento pra eu e minha esposa né pra passar esse momento junto hoje aí quando soubemos daí eu lembrei que era culto do monte irmãos meu Deus é culto do monte e aí ainda a unção né dos irmãos eu disse não mas não podemos soltar a igreja né não tem como né aí irmãos devolvi o cartão peguei o dinheiro e o de volta e estamos aí e não me arrependi irmãos não me arrependi de jeito nenhum de ver a consagração dos nossos irmãos pode passar uma vez graças a Deus aleluia vamos dentro da igreja pra acontecer vem vem vamos dentro vamos dentro Amém. 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 Glória a Deus, aleluia, o sangue do Senhor, ressalvador, Jesus Cristo tem poder. Aleluia. Glória a Deus, salve a amada, querida igreja, com a graça e a paz do Senhor e salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, culto de oração, então, é uma vez, o ciclo da oração, oração da segunda, oração no monte, oração na igreja, oração em casa, oração no trabalho, oração no caminho, onde está o crente? Está orando agora, orando em voz alta, orando em espírito, o cristão é uma bênção, que maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ainda bem que Deus não responde nossas orações, todas elas, mas, porque passa um tempo, a gente pensa, graças a Deus, que Deus não respondeu aquela minha oração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque se Deus tivesse respondido aquela minha oração, meu Deus, o que seria de mim agora? Glória a Deus. Tem oração que Deus responde na hora e nós vemos muitos textos bíblicos afirmando assim, glória. Glória a Deus. Tem oração que com o salmo 70, que Davi esperou com paciência, vai ter que esperar até a minha resposta. E tem oração que Deus nunca vai responder Aquela do Elias debaixo do zimbro Aquela Ele pediu a morte e está vivo até hoje Nunca morreu Foi levado vivo para o céu Então, irmãos E oração Pode orar contigo e for Você não vai convencer Deus de responder alguma oração Ainda mais nós Com nossos argumentos Vamos convencer Deus De curar alguém, de libertar alguém De salvar alguém De fazer alguma coisa Por alguém A oração é o que acontece De tanto nós orar O nosso coração fica preparado Para receber o milagre Vamos orando E Deus vai colocando nós em oração Hoje mesmo ligou uma irmã E pediu oração lá de Severi E eu fui orando E eu fui orando de joelho no quarto E uma oração pentecostal E quando eu terminei a oração Tinha passado 12 minutos de oração Foi quase que nem aquela O Carlos Henrique Zimmer Um dia Ligou para mim pedindo uma oração Para Deus libertar ele do cigarro Não foi minha oração, irmãos Deus liberta Nunca mais fumou, Carlos? E ele pensou Se eu não parar de fumar Depois ele ora de novo E não tem como Quantos minutos foi aquela oração? Quarenta minutos Quarenta minutos Por telefone Quase pegou fogo no telefone Imagina se fosse Uma imposição de mal Nunca mais fumou Quantos anos já? Quase quatro anos sem fumar Glória a Deus A vontade de fumar na hora Glória a Deus Então Deus é tremendo, irmãos Quando se fala de oração A coisa é tremenda Eu não vou falar de uma oração Que eu fiz uma vez, irmãos Porque é engraçado, irmãos O milagre foi tão grande, irmãos Que vai durar até a minha morte Glória a Deus, irmãos E não foi grande o tempo de oração Glória a Deus Mas, irmãos, atos nobres Sentado mesmo Aqui no versículo 6 Cadê o meio e diante? E eu estava orando hoje E como nós conseguimos fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo Orando e ouvindo a oração dos outros E eu vi que o nosso irmão amado Que vai conosco na oração O João Domingos dos Santos Ele estava orando pelo pastor Eloia Eu disse Meu Deus, como é bom Quanto mais gente vinha orar É mais gente orando por nós, Eloia É uma maravilha Glória a Deus No versículo 5 aqui Jesus já tinha dito pra Saulo Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões Isso aqui ele está dizendo Você está fazendo uma de touro bravo aí Que não é domado Porque os aguilhões eram usados para conduzir os bois selvagens Amém? Quando eles queriam dar um coice Eles levavam uma pontada de lança Amém? Quando eles queriam dar uma guampada Eles levavam ali uma cutucada de lança E eles iam se machucando Quanto mais eles iam desobedecendo Mais machucados eles iam ficando Aí Deus disse pra Saulo Saulo Quanto mais você me desobedecer Pior vai ficar as coisas pra você Paulo já estava cego nessa hora aqui Eu não sei mais o que ia acontecer com ele Ainda que ele entendia o recado E aí no 6 era pra ele levantar E na cidade Que seria dito pra ele o que ele devia fazer Então era pra ele ir na rua direita Na casa ali então de Judas E esperar lá E ele cego ali Ele esperou orando e jejuando Paulo era inteligente Ele foi criado por Gamaliel Por isso que ele já foi orar e jejuar Inteligente era Eva E aqui agora Deus fala com Ananias no 11 E diz pro profeta Ananias Não um mentiroso Mentiroso aquele avarento Ambicioso aquele Tinha morrido com a esposa Ananias e Safira Aqui é outro Ananias Aqui o profeta Ananias E ele disse o seguinte Ananias E ele respondeu Eis-me aqui Senhor E Deus disse Levanta-te e vai a rua chamada direita E pergunta em casa de Judas Por um homem de taço Chamado Saulo Pois ele está orando Pois ele está orando E numa visão ele viu que entrava um homem Chamado Ananias E punha sobre ele a mão Para que tornasse a ver Porque ele estava orando Irmãos Isso aconteceu porque ele estava orando Quando alguém está orando É que acontece o milagre Quando ele está orando Nós sabemos que Josué estava na batalha com Caleb e Israel Na saída do Egito Os escravos Fazendo de tijolo lá E não sabiam guerrear Mas Moisés convidou Arão e Ur Para subir o monte Que ele ia orar Ele levou as mãos e começou a oração E os amalequitas começaram a perder a guerra Amalequitas saqueadores profissionais Guerreiros Por toda a vida deles Mas Moisés estava orando Amalequitas E ali Israel estava vencendo a guerra E Moisés cansou os braços e baixou Amalequitas E os amalequitas começaram a ganhar a guerra E por um grande discernimento espiritual Numa hora de batalha Moisés viu Que era quando ele baixava os braços Que os amalequitas prevaleciam Aí sentaram Moisés e Arão e Ur ergueram os braços dele Até que Israel venceu a batalha Porque Moisés estava orando O milagre aconteceu porque Moisés estava orando Amalequitas E eles venceram a guerra Amalequitas E assim é o exemplo para a nossa vida Amalequitas Quando nós estivemos orando Amalequitas É que vem a vitória Amalequitas É quando está orando Que o milagre acontece Que chega a resposta da oração Amalequitas Amalequitas Eu estava lendo que O Finifneias Os filhos dele Eles foram para a guerra E perderam para os filisteus E levaram até a arca E a arca foi capturada E foi um destroço Que morreu Milhares de soldados israelitas Mas depois assumiu Samuel Um homem de Deus Amalequitas Chego Espírito Santo Juiz, sacerdote e profeta E os filisteus Vieram guerrear de novo Amalequitas E eu acredito Que agora eles vieram Achando que ia ser mais fácil Porque o exército De Israel Já tinha perdido A batalha para eles Agora eles tinham Guerreado um homem Civil E eles vieram E eles vieram Só porque agora Estava Samuel No sacerdócio Amalequitas Amalequitas Chegaram para a batalha Chegaram na hora errada Amém Chegaram na hora Que o sacerdote Estava no altar Com o sacrifício Chorando Pedido para Deus Da vitória Com o exército Dos hebreus Os israelitas Que estava queimando O cordeiro Certamente simbolizava Jesus O cordeiro de Deus Estava no altar Estava na cruz Vencendo o pecado A morte O inferno E todo o mal Amém E eles estavam orando 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 E ele foi orando E chegou o filisteu Para a guerra Aleluia Naquele momento Aleluia E Deus trovejou Do céu E aterrou o filisteu E foi uma grande Derrota para eles Porque Samuel Estava orando Na hora da guerra Aleluia O sacerdote Estava orando Aleluia E tem tantos exemplos Na Bíblia Irmãos Para nós não Tirar o tempo Aleluia Da consagração E da palavra O pastor Aleluia Que eu podia citar A Lua na Bíblia Que as pessoas Tiveram vitória Porque estavam orando Aleluia 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 Saulo estava seco Estava na casa De Judas Estava hospedado Agora Mas estava orando E jejuando Três dias Aleluia Estava lá Sério Mas estava em jejum E oração Nossa Deus Aleluia 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 E Deus disse para Ananias Vai lá na rua direita Aleluia Na casa de Judas E pergunta para um homem De Tarso Chamado Saulo Porque ele está orando Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Ananias quis Ali se desculpar Para não ir Porque ele era um criminoso Mas Deus disse Ele é um vaso escolhido Para mim Vale Eu demonstrar O que ele vai sofrer Por causa do Evangelho Aleluia Aleluia Ananias se levantou E foi Já que ele está orando Agora Deus disse que ele está orando Aleluia Glória a Deus Eu vou Quando ele chegou lá Ele já disse Irmão Saulo Salão Aleluia Aleluia Senhor que te apareceu Pelo caminho de Damasco Me enviou Orar por você Para cair estas escamas Devolver a tua visão E você ser cheio Do Espírito Santo Para pregar o Evangelho De Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Se você está orando Irmã Seja no sítio da oração Nesta madrugada fria Se você está orando Irmão Nesta segunda-feira Fria Aleluia Aleluia Ou seja no voto Em qualquer lugar Aleluia 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 Vai se cumprir Esta palavra Aleluia 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 Ele está orando Aleluia Se nós estivermos Orando Aleluia O milagre acontece Aleluia Vem a resposta Aleluia Glória a Deus Aleluia Porque ele está orando Aleluia Nem era ele estar jejuando Nem era ele estar lendo a Bíblia Nem era ele estar cantando Nem era ele estar evangelizando Ele está fazendo missão Não Vai porque ele está orando Aleluia É com oração É com oração mesmo Aleluia Glória a Deus Aleluia E se você está orando Aleluia Tenha certeza Aleluia Confia Aleluia Acredite Tenha fé Aleluia Não duvide do poder de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Num sentido de que Nem aí porque eu falei Aleluia Mas ele fez o milagre Aleluia Glória a Deus E eu estou contente com Jesus Cristo Aleluia Porque eu sei que a igreja estava orando Aleluia Porque eu sei que tinha muita gente Orando Aleluia É por isso que Deus fez o milagre Porque nós estávamos Estamos orando Estamos orando Glória a Deus Aleluia Quando Pedro estava preso Aleluia Pedro estava preso Aleluia Eu tenho Até Um sentimento por aquele soldado Eram dezesseis Quatro Quaternos de soldado Vigiando Pedro Estavam pagos para cuidar Pedro Ele estava ali Acorrentado E com dezesseis soldados Herodes já sabia certamente de história De que Deus tinha mandado o anjo tirar Já os presos Os apóstolos da prisão Glória a Deus Que desapareceram com as portas fechadas E ninguém soube explicar aquele mistério Claro que ele sabia Ele sabia Aleluia Por isso que ele mandou Dezesseis soldados A minha Um apóstolo Dezesseis soldados Acorrentado Botas trancadas Aleluia Mas a igreja estava orando Aleluia Porque a Bíblia dizia A igreja fazia contínua oração Por Pedro Aleluia Fala de Deus E Pedro sabia disso Claro que Pedro sabia Porque eu sabia Que a igreja estava orando Ninguém precisa dizer Para eu estar orando Não, não precisa Eu sei que você está orando Aleluia Aí Pedro tirou a túnica dele E foi dormir Eu vou dormir Porque amanhã é outro dia Tirou a sandália Tirou a capa E disse Eu vou dormir Não sei se esses soldados Quiserem ficar acordados A noite inteira Eu vou dormir E a igreja orando Orando Daqui a pouco o anjo Tocou No No Pedro Disse Pedro Levanta Bota tua sandália Tua capa E vamos embora A igreja estava orando Aleluia Sabe quando foi Pedro? Pedro foi lá para a igreja Aleluia Pedro sabia Que eles estavam orando Aleluia Orando Aleluia Só continue orando Aleluia Só continue orando Aleluia Não pare de orar Aleluia Não pare de orar Como o Daniel falou Aleluia A gente um dia Mas estava orando Aleluia Orando Aleluia E o milagre vai acontecer Porque você está orando Aleluia Aleluia E é porque você está orando Aleluia Há mentirosos e enganadores Que vão dizer que Deus não vai te responder Porque é mentira do diabo O diabo é mentiroso desde o princípio Ele nunca se afirmou na verdade Ele é o pai da mentira Aleluia 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 Lá para ele ser Cheio do Espírito Santo Aleluia 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 E assim você orando Deus vai te abençoar Aleluia 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 Não vai ser trocado o teu tratamento Mas Deus vai abençoar também o tratamento Se você está com um problema também Na família Continue orando Continue pedindo Continue pedindo Se é para a salvação, continue pedindo Para a libertação, continue pedindo Porque o milagre vai acontecer Porque você está orando Se é por Deus estudo Continue orando Não pare de orar Porque virá a resposta Enquanto está orando Veja qual for o problema Só continue orando Não pare de orar Porque chegou para a salva Talvez salva Pensava que chegaria de outra maneira Se fosse eu Homem Sem discernimento Eu ia estar orando Pensando Deus manda Manda Pedro Essa sombra de Pedro Está curando os doentes E vai ter senhora Vocês acham que salva não sabia? Quem salva? Deus Alimentava No avivamento Sombra de Pedro Curando e libertando Endemoniado Gritando e saindo você acha que Paulo não ia saber o Saulo antes de ser chamado de Paulo não ia saber do milagre do templo da porta formosa do paralítico lá do milagre do Enéas oito anos lá na cama da Dorcas também a ressurreição de Dorcas se fosse eu estaria dizendo porque a gente gosta de mandar Deus então manda o João ou os dois ah se o Pedro e o João veste aqui na casa de Judas na rua direita eu receberia a cura e daqui a pouco chega o Ananias a liga o Marloteu disse para nós estou trocando os personagens ele disse olha se você você não arriscar a tua vida para falar com a sua eu o livramento vai vir de uma parte ou de outra mas daí para você eu não sei se vem livramento aleluia para nós vai vir aleluia nós vamos fazer o jejum de três dias nós vamos clamar por três dias e o livramento vai vir esse sim é espiritual esse sim era de fé aleluia então ore ore e espere aleluia que Deus tem para não querer botar número mil e uma maneira de abençoar o povo dele aleluia é a multiforme sabedoria de Deus aleluia é a presença divina aleluia que vai entrar em ação aleluia e os que estão orando vão ser abençoados aleluia porque eu uso o poder nesta palavra vai porque ele está orando vai porque ele está orando aleluia o milagre vai acontecer porque ele está orando o milagre vai acontecer porque ela está orando aleluia é porque nós estamos orando aleluia glória a Deus Deus te abençoe vem glória a Jesus amém amém graças a Deus orai sem cessar os verdadeiro adorador iam adorar a Deus em espírito e verdade todos os tempos nós vimos irmãos pregar sobre oração e eu vou trocar um pouco da linha do culto agora porque eu tenho esse sentimento em meu coração amém irmão ela ama que eu poderia dizer mal o coração do homem enganoso mas das vezes não é enganoso das vezes é o correto eu hoje vou botar um tema na minha mensagem de 10 minutos é esse não deixe de namorar Deus da glória eu ontem eu disse que regalou um sonho eu não fiz assim pra mim eu devia fazer assim porque me caiu o queixo e a língua pra fora e eu vou dizer o porquê porque eu vejo uma geração que parou de namorar meu Deus aleluia até os 30 estão morando ouro jejum lê a bíblia mas não namoro mais meu Deus eu não ia lascar aqui irmãos vai falando viu ouro jejum lê a bíblia dão tíssimo dão oferta vem da igreja mas não namoro mais e diz que dão certo eu falei segundo das vezes eu acho que eu estou ficando louco eu disse é é verdade tu está rindo a tua desgraça né porque você é um que está namorando muito pouco tu bota tudo pronto é desculpa e depois no final diz que é o diabo o diabo nunca namorou ninguém o diabo só traiu e enganou e ele é o pai da mentira e ele vem te enganando e tu passa um dia passa outro sabia que eu não vendi nenhum presente hoje por dia dos namorados olha que eu tenho 200 clientes ele não comprou nada sabe por que nem tão aí com esse dia acho uns eu vou falar quer que eu fale diga bem uns dizem eu estou muito velho mas tem uns que tem 80 anos e estão tentando namorar você que tem 40 diz que está velho quero ver quando chegar com os 80 nem de pengala vai poder usar e você diz que são crentes e a bíblia diz que nós temos o espírito de Deus e se nós temos o espírito de Deus temos que ter sabedoria de Deus para administrar todas as coisas da nossa vida aleluia aí eu disse mas eu não tenho tempo é mas tem alguém que tem tempo e queria namorar tua mulher e tem alguém que tem tempo e gostaria de namorar o teu marido tá na hora de você pensar no que eu estou querendo dizer hoje aqui para e pense é irmãos que coisa séria isso aqui né se um negócio sério irmãos que eu estou falando aqui tinha acontecido um problemão aí estavam julgando uma pessoa julgando 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 e eu fiz só uma pergunta e sei quantas patatas esse cara já levou quando tentou passar a mão nessa monte e de quem é que é o culpado que não deixou passar a mão ou que meteu um chifrão casou vai se virar com teu problema e não adianta ficar bravo comigo usar terno e gravata não resolve o problema de casamento problema de casamento se resolve de outra maneira como homem macho não adianta a delusão usar gravata da glória a Deus e aleluia em casas e um frouxo isso não funciona no relacionamento isso é um relacionamento quebrado falido e vai acabar não adianta orar tem que tomar atitude por isso que diz que é homem de Deus homem de Deus homem primeiro e segundo tá de Deus sem falar daqueles que ficam olhando para as mulheres dos outros e não cuido das deles ouvir-se e versa tá na hora de voltar a namorar como você conquistou essa mulher como você conquistou esse homem porque depois que perder não adianta me pedir oração e você que está nas redes sociais faça o mesmo aleluia 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 tá na hora tem camarada que fica uma semana sem namorar tem outros que ficam 15 dias outros ficam um mês e nem se fala tem uns que ficam até 6 meses e ainda dorme cheirando parede cabum do poeiro da cama não sempre tá esperando cabum do poeiro do poeiro da cama aleluia só que o marido tá frouxo e começa a pular nele que ninguém vê desliga a luz estúdio namora ele na barra pula nele se não tem a barra espera ele dormir ele dorme tem umas maguetiazinhas assim de plástico que nem adora se por isso ele tá usando amarra e pula nele pra ver se gritar não vai se gritar fecha a boca dele e chama ele frouxo ainda porque ele pode se separar vem com um par de chifre agastando é pelo industriado e fica botando culpa na igreja não essa igreja ensina você deve voltar a namorar se tá doente tem um posto de saúde vá procurar um médico toma remédio e resolve o teu problema e isso inclui a tua missão amém e se não tiver dinheiro me procure que eu ajudo pagar o teu tratamento porque eu quero salvar o teu casamento e fale pros dois lados também tu chega em casa e bota desculpa e diz foi o pastor que mandou vem cá se tu não tem coragem esse foi o pastor e tem mais assim foi Jesus que mandou ele falar aleluia e vai dar certo e o negócio vai melhorar naquela casa é vai ficar melhor até o burro vai embora burro bem tratado ele é gordo e fica bonito ainda aleluia Deus burro magro mal cuidado aleluia se não resolver vai lá no wi-fi e arranca o fio do wi-fi e diz acabou a internet hoje aqui aleluia aleluia e amanhã chega segunda-feira tu chega na vida e diz o pastor pregou que é pra voltar a namorar você está bem em casa aquela mulher que tá querendo se separar é por falta de namorar e aquele homem da mesma maneira e depois que se separa fica nas redes sociais querendo caçar lebre tu pregou o seu coração e eu pregou fechou todas orar menos e namorar mais vai resolver quem sabe os teus problemas lá na tua casa é ainda diz que o meu marido assim é que é bonito ó filme aí e pega aí pra você também orando Deus te bota a cara no pó e isso é levanta a bunda pra cima a cara no pó e o fulano diz mas que bobão o que adianta fazer isso aqui se não resolve problema e coisa que não resolve orando irmãos pelo amor de Deus eu vou parar porque se não eu vou falar mais a Raquel até fugiu daqui fugiu aleluia agora é perigoso a Débora vai dar uma oferta amanhã amém irmãos cutuca pessoal que adora é pra você isso aqui é pra você vem aleluia tem coragem de cutucar tem de tão pouco que namora aleluia se tu tá parando de namorar com 40 imagina quando chegar anos 70 nem olhar vai mais hoje tu pode resolver o teu problema mexendo em casa tipo o pastor ele pregou e dizia que era Deus que tava mandando falar e vai dar certo aí tu namora o ano e todo e quando chegar o ano que vem no dia 12 de junho ele vem e tem um prego de novo e tu vai contar um testemunho que Deus restaurou o teu relacionamento aleluia 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 imagina se alguém chamasse uma esposa e perguntasse como é que é o namoro lá ele ia dizer Deus me livre pastor levando uma campanha de oração porque lá em casa tá feia a boca lá em casa o pastor tá que nem espingada velha derrujada pode apertar apertar não sai mais fogo mas há tempo ainda quem sabe essa noite é a noite da mudança na tua casa indo de Senhor fala comigo quando ora fala aí vem um puto que nem nesse um cajado desce e diz que não é Deus que tá falando aqui é Deus que tá falando porque o diabo não sobe nesse altar porque aqui tem graça de Deus aleluia 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 o Espírito de Deus aleluia aleluia eu quero que tu vá pra casa Deus tem a coragem quando chega em casa olhar pra tua mulher e pro teu marido e diz tu viu o que o pastor falou tu que a mulher não veio tu chega em casa e diz tu devia estar lá pra ver o que o pastor falou e ela vai perguntar ao filho Antônico vai por quê mas onde eu vou estar namorando aleluia ela vai dizer assim Antônico essa mensagem era de Deus foi Deus que usou o homem aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia graças a Deus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus eu não sei sei que eu estou sentindo Deus esse negócio aqui aleluia foi quase quando foi 5 horas da tarde o pastor quando meu pai estava fazendo cirurgia eu trouxe uma paz dentro de mim eu estava orando sentado no banco duro entrou uma paz dentro de mim Valmir tão grande mas tão grande uma paz e eu pensei terminar a cirurgia do meu pai e foi uma bênção porque o Espírito de Deus entrou sobre a minha vida então isso é um sinal de vitória e é isso que aconteceu com você o Espírito de Deus desceu sobre a igreja e é um sinal de vitória no teu relacionamento hoje aqui aleluia sabe por que teu marido é bem burretão por falta de namoragem começa a tratar esse burro aí pra tu ver se tu não mansa aí tu vai poder até passar a mão dele nem conhece vai entender da mágica gente começa a se chamar de amor burro bem tratado aleluia glória a Deus sabe qual é o que o marido de hoje foi canela de velho fazer massagem na bicharada e a minha disse agora vamos comprar um pra nós eita maravilha pra vocês que estão com problema no relacionamento eu vendo a 6 reais hoje aleluia eu quero te ajudar e se não tiver um ciente eu não tenho graça o negócio não vai resolver o problema aleluia glória a Deus tenho que resolver essa parada aqui né irmãos amém aleluia glória a Deus aleluia culto de um samba e eu pregando sobre namorada maravilha mas a mulher é que dos namorados graças a Deus aleluia o Luiz não pode ficar se esquentando hoje mas Deus vai dar outra oportunidade pra ele graças a Deus amados irmãos aleluia que essa mensagem trabalhe na tua vida aleluia ele está dizendo assim acho que foi pra mim e o Espírito da Zé é pra você é pra você mesmo aleluia vem uma voz e diz espero que tu mude e a mulher no banco vai mudar e o marido aqui no altar eu já mudei e o tal não vou mudar eu vou mudar aleluia ele vai dar certo glória a Deus aleluia está frio mas as pessoas nem cobertores se esquentam graças a Deus amados irmãos aleluia quero abençoar todos que vocês estão aqui nessa noite espero que essa palavra faça um efeito tremendo na vida de vocês tanto do Rodael quanto a do pastor preluir e espero que a palavra que eu preguei também faça um efeito tremendo na vida de vocês se não for pra você essa aleluia eu te trago uma oferta de gratidão porque tu está abençoado até o outro tanto amém amados aleluia graças a Deus abra a palavra do Senhor aí em 1 Samuel 10 e o versículo aleluia 1 Samuel 10 e o versículo 2 Samuel e partindo-se hoje de mim acharás um homem junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamin aleluia e olha o que aconteceu quando ele achou e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem quando Samuel ungiu a Saul ele foi transformado em outro aí tu pode dizer mas o meu marido quanto mais um são ganha pior fica meu Deus socorro esse não resolveu nada a lama vai mudar a partir de hoje porque o Espírito vai se apoderar dele aleluia amém aleluia olha o 1 Samuel antes das 6 eu vou correr agora porque eu não posso passar muito horário né irmãos eu tenho que ser vigilante sou da casa posso pregar amanhã outra hora então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e tornou a ramar aleluia foram mudadas estas pessoas olha o atos dos apóstolos 6 e 3 quem era para ungir aleluia aqui não mandou ungir com influência de parente e de nada irmãos sem influência escolhei pois irmãos dentre vós sete varã de boa reputação cheio do Espírito Santo e de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio sobre isto este importante negócio a unção a partir daquele momento passa a fazer parte do grupo de obreiro auxiliar auxiliar os obreiros começar a ajudar no que for preciso e não dar trabalho obreiro primeira coisa não pode ser fofoqueiro sabe o que é fazer fofoca fala mal do outro ligar até irmão para falar mal ainda isso nem o diabo faz mais na terra do que na magra amém aleluia fazer fofoca temos que terminar que se tem alguém e os que são ungidos é para ajudar eu vejo grandes qualidades destas pessoas e nós vamos passar um já veio o pastor Luí porque eu já vinha pedindo há dias para nós ungir mais um auxiliar amém e esse auxiliar é um auxiliar especial aleluia que vai ser o Ronael vamos ungir junto com o Daniel aleluia o Carlos porque ele faz um bom trabalho ele está sempre me ajudando e me auxiliando também ele pode ter as deficiências dele mas ele é cheio de qualidade e o líder que não estiver disposto a receber vai vai fazer outra coisa porque os concordam os outros não concordam mas o líder tem que olhar para Jesus e trabalhar para Cristo amém aleluia então vamos chamar os irmãos que vai ser o Rona Carlos aleluia esse olha que estava na minha caminhoneta nunca tirei ele porque eu tinha prometido em Jesus e os irmãos esse ano esse olha ficou um ano de oração no monte e ele nunca saiu da minha caminhoneta porque eu tinha prometido em um dia o Carlos e o Daniel aleluia então o senhor ficou lá na caminhoneta até hoje eu estou esperando essa hora aqui conversamos com o Daniel acertamos umas coisas com ele aleluia e vai ser uma apiança de Deus amém a igreja fica em pé bota um fundo para nós aí eu Márcio aleluia glórias a Deus aleluia pode passar com o Carlos o irmão Daniel ou o Ronael amém depois nós vamos ungir os músicos todos aleluia eu vim falar que esta semana aí também que a irmã a Semi eu gostaria de ser porteiro né eu vou largar duas escalas para vocês agora aqui nas quarta-feira ser porteiro aqui e nas quinta-feira lá em Parobé aleluia se acertar aceitar o desafio aleluia depois vamos conversar e eu vou orar por vocês um dia desta semana ali amém irmãos aleluia porque aqui comigo irmãos eu não urjo ninguém sem querer não dou cargo para quem não quer também porque a obra de Deus tem que ser voluntária para quem quer amém podem se ajoelhar aleluia glórias a Deus a igreja levanta as mãos para cá e vamos orar para os irmãos para os irmãos me ajudar a fazer a igreja crescer ajudar o pastor e Luís fazer a igreja crescer aleluia irmãos esta obra não é minha de Deus nós juntos vamos ser fortes nós juntos o diabo não vai poder nos derrubar e depois que nós um dia cantoramos a irmã Eliane vai dar parabéns para o marido dela adorir o desfus filho dela aleluia e a igreja vai dar glória e depois também amém pegue o microfone aqui pastor Luís deixa Deus te usar nessa oração aleluia aleluia Deus Espírito Santo bem vindo neste lugar nosso coração está aberto para ti Espírito Santo de Deus que se apoderou de Saúl e Davi Espírito Santo de Deus que revestiu de Deus e se apoderou de Sansão Espírito Santo que foi tirado de Moisés e dado aos anciãos aos setenta vai Espírito Santo tomando conta agora do Carlos a Deus do Pai Amado do Daniel e do Ronaldo Espírito Santo de Deus que revestiu em Jerusalém e em Samaria o Espírito Santo de Deus o Senhor que testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus todo o que é guiado por ti Espírito Santo é filho de Deus Espírito Santo de Deus começa a confirmar esta missão esta missão começa a derramar nos corações no Espírito na alma o Espírito Santo nós somos tempo e santuário o seu que é o vinhente de Deus e não de nós mesmo o Espírito Santo na hora de tocar o instrumento na hora de louvar na hora de orar e na hora de entregar o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus toma conta da mãe toma conta da esposa toma conta do divão da recepção toma conta do conjunto que vai ser ungido o Espírito Santo que vai ser ungido o Espírito Santo que vai ser ungido o Espírito Santo que vai ser ungido dos ministeriais e está produzindo fruto do coração vai produzindo vai usando vai se manifestando vai convencendo o Espírito Santo o Espírito Santo vai tomando conta vai renovando em língua estranha em profecia em sonho em visão vai renovando esta igreja no louvor do coral do circo do céu do coral da juventude do coral da escola dominical vai tomando conta no progresso na Guarani no Copeba em Campo Vicente em Glorinha Amém podem passar parabenizar os irmãos que vão fazer parte do nosso grupo Aleluia de Obreira Amém irmãos o Carlos é bem-vindo Daniel eles têm feito um trabalho maravilhoso a passar na esposa filha parabenizar que é uma benção de Deus Amém diga a glória a Deus diga graças a Deus diga aleluia 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 graças a Deus e quero dizer que tem muita vaga ainda aí para esse quadro de Obreira Amém graças a Deus diga a Jesus abençoe minha casa minha família e meus negócios Amém sabe quando que perceberam os irmãos ungidos que é um só